Matei um, matei um, matei um no estacionamento aí, matei outro, matei outro no banco aí, no estacionamento Fica ligado, fica ligado Eles iam subir, tá? Gordo, vocês conseguem matar, Gordo, embaixo de vocês, Gordo, vai subir o hotel lá no beco lá Matei um, matei um, matei um Eu matei outro, matei outro, Miquel, tem mais aqui embaixo Tá aqui, tá aqui, tá aqui Entra, entra no estacionamento, entra no estacionamento Explode o CL, cuzão, não chega, não chega Fumaçou não, fumaçou não Fumaçou não, sabe se o samurai vai voltar mesmo? Saiu que deu um mid-day, deu um mid-day Desceu, 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 desceu Pode se apurrir, Gordo Matei, não sei se outro morreu não Tem mais um, Gordo, tem mais um Não, lá na caixa, não dá pra fazer nada Matei, morri, cabu Matei três Matei três Pelo menos eu falei que matei três, porra, vou descer Não sei, Gordo, vai subir o hotel, lá no beco lá Consegue matar Vai, é massa Tá, tá, você vai dar razão Nossa, não vê esse cara do branco, mano Não sei,